Olá amigos do YouTube, bom de ser aqui para vocês mais um vídeo com melhores jogos gratuitos para Windows Phone, abrindo aqui com o game Zulu Star, um game meio que cópia do Zuma, quem conhece Zuma Revenge aí vai curtir esse tipo de game aqui, quem gosta de Zuma vai curtir, você tem uma espécie de caminho aqui, de trilho no qual essas esferas aqui vão circulando e você tem esse canhão aqui que vai gerando algumas cores de esferas também, você vai atirando e tentando eliminar as esferas da mesma cor e tal, vai tentando fazer uma pontuação um pouco maior, ele tem vários cenários diferentes, tem alguns itens diferentes, depois você pode estar pegando também para destruir como algumas bombas, por exemplo tem uma bomba aqui que eu vou pegar, deixa eu tocar nela que agora estou com a bomba, ela destrói tudo que estiver por perto, deixa eu pegar a bomba aqui de volta, jogar ali, pronto, passei de fase, é um game então aí para quem gosta de jogos de ligar cores, mas com um objetivo um pouquinho diferente, quem gosta de Zuma, como eu estava falando que é um jogo muito conhecido nesse estilo, vale a pena pegar, então esse aqui é o Zulu Star, um jogo bem recomendadíssimo aí para o seu Windows Phone, para quem curte jogos de ligar cores, bom galera, esse aqui é o 3D Jungle Runner, um jogo aí de run em trilhos, você tem 3 trilhos assim como você joga por exemplo no Subway Surfers, os gráficos do game são bem bacanas, é um jogo que roda no motor gráfico Unity, então ele produz uns gráficos bem legais, bem interessantes, ele tem vários fireups que você está adquirindo para você estar melhorando, ele tem outros personagens também para você estar utilizando, você vai tentando aumentar o seu multiplicador também, tem algumas missõezinhas para você estar fazendo, tem alguns oponentes no cenário, fora você está desviando de obstáculos, tem por exemplo essa tartaruga que vem correndo ali, você tem que desviar dela, então é um game para quem gosta de jogos run em trilhos, que não precisa usar o sensor de movimento, ele é um jogo recomendado, então esse aqui é o 3D Jungle Runner, um jogo que vale a pena ser testado aí, vale a pena conferir quem curte jogos run. Bom galera, esse aqui é o Golden Rock Free, esse jogo aqui é no estilo do clássico Gold Miner, que você tem que ir tentando coletar, minerar aqui pedras preciosas, tem algumas pedras que vão te impedir no caminho, depois vão ter até alguns animaizinhos, como ratos e tal, que valem pouco dinheiro, você tem que tentar pegar as pedras de ouro aqui né, e diamantes e tal, que valem mais dinheiro, você tem um tempo para estar pegando, você só dá um toque na tela para fazer essa corda dele descer e você tentar pegar, mas você não controla esse balanço da corda para o lado sabe, então você tem que tentar no momento certo fazer com que ela desça para pegar uma pedra preciosa, ele tem várias missões que você está fazendo, tem vários itens que você está comprando, você pode dar continue, esse é um diferencial dele que o Gold Miner, que é o jogo no qual ele se inspirou, não tinha né, aqui você pode dar continue, você parou em tal ponto da fase, parou em tal fase, você quer continuar outra hora, você pode estar continuando. Então é um game bem arcadezinho, bem simples, mas que eu recomendo aí para quem tem o Windows Phone, que é um jogo para passar um tempinho e tal, um joguinho com um estilo um pouco diferente, vale a pena pegar ele. Bem da hora mesmo então, o Golden Rock. Bom galera, esse aqui é realmente um dos melhores jogos gratuitos do Windows Phone 8, esse jogo aqui tem um primor técnico demais cara, esse jogo é muito bem feito em todos os aspectos gráficos, história, gameplay, é o Royal Revolt, é um jogo contra a Tower Defense, Tower Defense invertido, você não vai defender suas torres, seu local, você vai atacar o seu inimigo, você vai atacar torres, vai atacar as defesas inimigas. O jogo tem mais de 40 fases que você está jogando, tem vários upgrades que você dá no seu herói, no seu exército, tem feitiços para você estar comprando, tem muitas coisas bacanas no game, tem desafios diários para você estar completando, fases diárias, está todo em português também, que dá para você entender tudo no game. Aqui eu vou chamar alguns soldadinhos, alguns aliados meus aqui, eu uso essa energia, essa linha aqui de baixo, azul, eu gasto ela para chamar determinado tipo de soldado, determinado tipo de aliado aqui tá. Aqui no canto inferior direito eu tenho alguns poderes para estar usando, aqui eu vou atacar por exemplo algumas defesas inimigas, vocês estão vendo que o gráfico do game cara é excepcional, é realmente de cair o queixo mesmo para um jogo gratuito então tá show demais, muito bom. Então o Real Revolte é um game indispensável, ele ocupa quase 300 MB do seu dispositivo aí, do seu Windows Phone, mas vale muito a pena cara, vale muito a pena mesmo, vale a pena, eu não desinstalo esse game por nada, só vou desinstalar mesmo quando sair o Real Revolte 2, o desenvolvedor já prometeu que para logo sai o Real Revolte 2 e aí sim, quem sabe eu tire o 1 aqui, porque o 1 cara é realmente muito show de bola, é um jogão mesmo, vale a pena você pegar se você tiver o Windows Phone 8 e tiver pelo menos aí uns 300 MB de espaço sobrando. Bom galera, mas caso tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei aí tá, todo mês aí tem um ou dois vídeos de Windows Phone no canal pelo menos, caso queira falar comigo tem meu Twitter na descrição do vídeo, caso queira comentar alguma coisa, pode trocar uma ideia pelos comentários aí do YouTube, isso é galera, espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas aí de jogos de Windows Phone, um abração a todos e até o próximo vídeo, fui!